Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Pedro Scubi não merece ficar no BBB 22, afirma a colunista. São Paulo, 20 de abril, por Letícia Paz no Diário Prime. O colunista Renato Rohner não está escondendo de ninguém a sua torcida no Big Brother Brasil 22. Recentemente, ele utilizou o seu Instagram para anunciar que, em sua opinião, Pedro Scubi não merece ficar no programa na TV Globo. Sem hesitar, Renato afirmou que, desde o começo do programa, Pedro Scubi deixou claro que estava dentro do BBB para curtir. Sendo assim, enfatizou que o participante não merece estar na final do reality show. Antes de mais nada, você também não pode deixar de conferir essa outra matéria. Isis Valverde curte a vida com um look curtíssimo e é detonada. Você é mãe. O Scubi disse desde o início que não estava nem aí para o prêmio. Sempre deixou bem claro. Tá mais que na hora dele sair, está fazendo hora extra na casa. Além de não ser um bom aliado. Muita gente quer o prêmio ali dentro e está dando sangue por isso enquanto ele só leva tudo na curtição. Disparou. A postagem rapidamente viralizou e gerou muitos comentários. De modo que os internautas fizeram questão de dar as suas opiniões através da postagem. Muitos deles afirmaram que estão de acordo com o posicionamento de Renato sobre Pedro Scubi. Afinal, o surfista nunca quis realmente ganhar o prêmio. Além disso, veja essa matéria que está dando o que falar em toda a web. Vinderson Nunes sofre grave acusação na web após foto. Na noia. Web da opinião sobre Pedro Scubi. Não merece mesmo. Sempre desenhou o prêmio. E tudo tinha que funcionar de acordo o coração bondoso dele. Votando em si, vetando a si e dando até mesmo a liderança a seu concorrente. E entrou no jogo do Gustavo de votar em quem não foi há mais tempo no paredão. A FIFA agora é tarde. Nas discussões sempre quer estar certo. Apontou um dos seguidores de Renato. Outros, por sua vez, enfatizaram que Pedro Scubi incomoda por conta da sua personalidade única e sem maldade alguma. Sendo assim, enfatizaram que gostariam de ver o jovem na final do programa. Postagem de Renato Rohner por fim. Confira também essa matéria que está bombando em toda a web. BBE22. Paulo André vai aos prantos após ignorar Pedro Scubi.